O Parque de Exposições de Carmo do Rio Claro foi alvo da ação de bandidos. Pelo menos dois transformadores de energia foram totalmente danificados para o furto de fios de cobre. A polícia militar foi acionada e continua na busca pelos autores. As imagens das câmeras de segurança que ficam no entorno do local estão sendo verificadas para identificar os suspeitos.